Natal de Luz do Ceará Muito boa noite, a partir de agora você vai acompanhar o especial Natal de Luz aqui na TV Verdes Mares. Essa tradicional festa no coração de Fortaleza, a Praça do Ferreira. Então, vamos acompanhar. Meus amigos, o Natal de Luz, ele é um dos maiores artistas do Brasil, todo mundo sabe disso. Ele é um dos maiores embaixadores da vida cearense. Mas, eu tenho a honra, o privilégio de ser amigo desse artista, desse ser humano maravilhoso. E esse show hoje aqui, além de seu momento alto do nosso Natal de Luz, com o artista cearense, ele marca a volta desse ser humano onde ele deu os primeiros passos na vida. Na rua Floriano Peixoto, aqui pertinho, onde ele começou a caminhar, onde ele dedilhou o violão pela primeira vez. Então, eu tenho a honra de contar com o aplauso efusivo de vocês. E anunciar, no Natal de Luz de Fortaleza, senhoras e senhores, Raimundo Fagner! Música Música Belas brancas ao mar vão surgindo, com as primeiras estrelas do céu, onde o verde da tarde é mais lindo, Música E o azul só precisa de Deus Música Se essa cidade é meu mundo Música Música O Curipe jamais fosse meu Música Envolveu teu encanto profundo Música Qual jangada que o vento esqueceu Música Mas quando eu canto a beleza Música Que ainda iremos viver Música Sem desprezar a riqueza Música Fortaleza Fortaleza Música Eu só penso em você Eu só quero dizer Que a cidade é a luz Que ilumina os meninos tristonhos Além da imaginação Te leva em meu coração Música Se essa cidade é meu mundo Música 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 Que o vento esqueceu Música Mas quando eu canto a beleza Música Música Que ainda iremos viver Música Sem desprezar a riqueza Música Fortaleza Música Eu só penso em você Música Música Eu só quero dizer Música Baixou o trovão aqui Música Que ilumina os meninos tristonhos Música Além da imaginação Te leva em meu coração Música Te leva em meu coração Música Eu só quero dizer Que a cidade é a luz Que ilumina os meninos risonhos Música Além da imaginação Música Te leva em meu coração Música Música Boa noite Fortaleza Minha querida Fortaleza Luiz Roberto estava preocupado em dizer Todo mundo sabe que eu sou de Orosa Mas eu nasci mesmo aqui na rua Floriano Peixoto Em 1779 Se tiver algum vizinho aí Um dia eu gostaria de rever minha casa Que eu larguei há 60 anos atrás Mas é muito lindo voltar aqui nessa noite Cantar para as famílias da minha cidade Trazer algumas músicas que marcaram a nossa história Tipo As velas do Bucuripe As velas do Bucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça novo Calça nova Calça nova Que até o mês passado Lá no campo Endera Flor Sob meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui As velas do mundo As minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje é a noite namorada Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Só nós Calça nova de... Sob meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Daqui Obrigado, vento, vela, leva-me Daqui Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela, leva-me Daqui 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 Meus olhos andam cegos Quando me dizem Dizem isso toda graça De uma boca De uma boca divina Fala em mim Olhos postos Entídicos de rastro Podem voar mundo Que tu és como Deus Princípio e Fim Podem voar mundo Oh, riastros Que tu és como Deus Princípio e Fim Minha alma de sonhar Te quero ouvir Porque tu és e a dor da minha vida Não vejo nada assim Oh, que se Passo no mundo Meu amor a ler No misterioso Livro do teu ser A mesma história Tantas vezes lida Tudo no mundo É frágil Tudo passa Quando me dizem Dizem isso toda graça De uma boca divina Fala em mim Olhos postos Entídicos de rastro Podem voar mundo Podem voar mundo Que tu és como Deus Princípio e Fim Podem voar mundo Podem voar mundo Que tu és como Deus Que tu és como Deus Princípio e Fim Podem voar mundo Que tu és como Deus Princípio e Fim Podem voar mundo Tu és como Deus Princípio e Fim Eu Já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Que tu és como Deus Que tu és como Deus surprised Medic Amém. Olá, galera, eu quero ouvir. Vou cantar pra Madalena, não chore, não querendo dizer que vinha, tudo aconteceu, eu nem me lembro, me abraça a minha vida, que leva em teu cavalo, e logo no paraíso eu estarei, ali, Fortaleza, felicidades, fantasmas e ruínas, A noite escuto o seu lamento, são pesadelos e aves de rapina, o sol vermelho do meu pensamento, será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei esse peito? Vem, vamos voando minha Madalena, o que passou, passou, não tem mais jeito, naquela sombra vou armar a minha rede, e olhar os solitários viajantes, beber, cantar e matar a minha sede, Lá longe, onde tudo é verdejante, não chore, não querendo, me abraça a minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso eu estarei, Padre vai rezar uma praça tão antiga, domingo na capela da fazenda, brinco de ouro e modas coloridas, nós dois aprisionados nesta lenda, Ouço um trovão, pescadinho, a noite escura me condena, não sei se vivo morro ou deliro, tem pressa pegar a arma Madalena, Tem uma luz por trás daquela serra, mira, mas não erra minha pequena, a noite é longa e é tanta terra, poderemos estar mortos noutra cena, não chore, não querido, Que lanceria a minha se manter a arma Madalena, mas não CSS, né?, Me abraça a minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso eu estarei, só você, Não chore, não querido, se thousands é mounting, want more in your head, E leve em teu cavalo E logo no paraíso estaremos Veremos estar mortos Noutra cena O arvalho da noite Brinca na luz do luar Quem acredita em sereia Sabe o segredo do mar A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal Quero ouvir Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Teu amor é espinho de mandacaru Que gosta de me arranhar Teu olhar é caciba Barreta, meu bem Que eu gosto de espiar O arvalho da noite Quem acredita em sereia Sabe o segredo do mar A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal A cachoeira cantando Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Teu amor é espinho de mandacaru Que gosta de me arranhar Teu olhar é caciba Barreta, meu bem Eu gosto de espiar Barreta, meu bem Que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Barreta, meu bem ек Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fiquei Tchau, tchau. Sem você A vida Nós Esfri Eu sei Eu sei Eu sei Vai Vai voltar Não Tchau, tchau Eu sei Vai voltar Eu sei Vai voltar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tchau, tchau É É que eu sei 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 Você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Hoje só acredito O pulso das minhas velezas O pulso das minhas velezas Há muito me deixou Há muito me deixou Há muito me deixou Há muita paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança O pulso das minhas velezas O pulso das minhas velezas Não acredito mais Com o inverno da maçã São tantas ilusões Nessa estrada São tantas ilusões 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 O que é vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quero ouvir o maior coro do Brasil aqui agora Quando a gente tenta Quando a gente tenta Sentimento ilhado Volta e amordaçado Volta e incomoda Quando a gente tenta Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta e incomoda Quando a gente tenta Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Sei que aí dentro ainda morre pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Mania que dá e passa O amor deixa a marca Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora O que fazer Eu não encontro uma palavra Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de dor Sei que aí dentro ainda morre pedacinho de mim Sei que aí dentro ainda morre pedaço E não é coisa de momento E não é coisa de momento Mania que dá e passa O amor deixa a marca Sei que aí dentro ainda morre pedaço Sei que aí dentro ainda morre pedaço Sei que aí dentro ainda morre pedaço E não é coisa de momento Fica certo amor Na hora que você chegar Fica certo amor Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão E cê sabe o direito a hora O que fazer, eu não encontro uma palavra Quero ver, ah se eu fosse você E uma coisa me incerta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa me incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa me incerta, amor 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 É só vocês Não sei porquê Insisto tanto em te querer Não sei porquê É só você que faz o rio que me quer Se ao teu lado eu sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Eu sei de tudo Alô galera, tá lindo Mas eu desfaço meu senhor Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você E como prêmio Eu desfaço meu coração Eu sou tornando meu desejo tão antigo Fecha os olhos para todos os teus passos Me enganando Só nascimento Só nascimento Eu desfaço meu coração 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 Já não existe Já não existe Só o amor Que por encanto acontecer Que é só assim Que eu perdoo os teus deslitos É assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas nem você Por quantas vezes quero ouvir Me dá raiva de querer Concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer Nós somos cúmplices Toca Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto acontecer É só assim 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 Em outros braços tu resolve as tuas crises Nem outras bocas Nem outras bocas Não consigo te esquecer Não há bocas Não há bocas Não há bocas Mas tem mais Fala, 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 fala Tenho um coração Dividido em ter esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiver Esse coração Consegue esse gondeiro ao vivo agora Pobre coração Sempre escravo da ternura Quero ouvir Fortaleza Quem dera ser o peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Essa alma necessita de usar Sonha coração Não te enjas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao vivo agora Canta coração Contentar a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para o dia Canta é o fim Cara a cara Beijo a beijo E me vejo Para sempre dentro de ti Tenho um coração Dividido entre a espera Vamos lá, galera! Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser o peixe Pobulhas de amor Pra te enganar Passar a noite Claro O peixe Para enfeitar o cará de tua cintura Siluetas de amor à luz da lua Facear essa loucura Dentro de só você Oh, peixe Para teu lindo aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite Bem claro Dentro de ti Oh, peixe Verdade caracosa Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti E no próximo bloco Você vai se emocionar ainda mais Com essa festa de muita luz E com as músicas do Fagner A emoção do Natal de luz Natal do Ceará E o Natal de luz não acabou Com vocês, mais Fagner Quando penso em você Fecho os olhos Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Me faz sentir alegria Só queria ter dormado E escondei minha tristeza Sou bem moço Com tanta tristeza De ser muito coisa Cuidemos da vida Não chega a morte Coisa parecida Tudo arrasta amor Nem ter visto a vida Quando penso em você Fecho os olhos De saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Nem versos tristes Que vento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Pode ser até amanhã Me faz sentir alegria Só queria ter dormado E escondei minha tristeza E escondei minha tristeza Sou bem moço E escondei minha tristeza E escondei minha tristeza E escondei minha tristeza Cuidemos da vida Não chega a morte Depois desaparecer Deus arrasta a luz Não tem visto a vida A vida eu ainda não pegou Muita morte Muita morte E escondei minha tristeza É escondei minha tristeza Eu não dei Música É pau, é o fim do caminho É um resto de topo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o sol São as águas de março fechando o verão Promessa de vida em nosso coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de topo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o laço, é o laço São as águas de março fechando o verão Promessa de vida em nosso coração Música 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 Essa é dedicada a nossa equipe Que passou o ano viajando E aqueles que passam tempo viajando Para buscar As coisas no outro lugar Música Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Música Qualquer um que leva a vida nessa estrada Música Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo O coração dispara Música Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão Música O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se afagar A quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Completar para uma noite E que eu me desculpe Que a tua falta Mtko de protocolo Que a sua falta E que eu te muito Guardando o contrário Alguém sentado Alguém sentado Aescola Se eu te em dera encontrar Alguém sentado Para a cerveza Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Todo mundo E aí 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 E aí